O vento se ergue, devemos tentar viver. Paul Valery E aí galera do canal do Mano Joe, como que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E hoje, vamos falar um pouquinho sobre o filme Vidas ao Vento, Casa e Tatinu. Eu acho que é isso, acho que é assim que fala. Esse filme que foi incrível, lindo e apaixonante. Muito bonito esse filme e traz muitas mensagens pra gente, além de outras críticas e outras coisas. Vamos comentar um pouquinho sobre e vamos falar um pouquinho sobre ele. Bora lá. Vidas ao Vento é um filme do Estúdio Ghibli, né? É dirigido por Hayao Miyazaki, o mestre, um dos mestres, né? O filme é de 2013 e foi inspirado por um romance de Tatsuhori, um escritor japonês que conviveu nessa época da Segunda Guerra Mundial, entre 1920 e por aí vai. 1950 e tudo mais, entre esses anos, assim. O livro é uma inspiração na biografia de Jiro Horikoshi, né? Com um pouquinho mais ficcionalizado ali do filme. Jiro Horikoshi, que foi um engenheiro astronáutico ali que construiu um famoso avião japonês A6M Mitsubishi, de alguma coisa assim, é alguma coisa assim zero, né? Vamos chamar isso só de zero, tá? Avião esse que causou muitas mortes por ataques kamikazes dos japoneses na Segunda Guerra Mundial. O filme vai contar um pouquinho da história do Jiro Horikoshi, esse que eu acabei de mencionar, de uma forma um pouco mais ficcionalizada e tudo mais, um pouquinho mais... um desenho, né? Vai ser a história real completinha de Jiro, mas essa história mexeu comigo, me deixou bem emocionado, assim, eu curti demais esse filme. Eu adoro os filmes da Gable. Lembrando que esse filme tá disponível na Netflix, se você não assistiu, assista que vale muito a pena. A partir daqui, vou comentar spoilers do filme, que eu achei, o que o filme me mostrou principalmente pra mim, trazer alguma reflexão talvez pra vocês, do que o filme pode trazer pra gente e tudo mais, e eu queria saber também se vocês assistiram e o que vocês acharam. Já deixa o comentário aí embaixo se vocês já assistiram, ou deixa depois eu terminar de explicar tudo aí pra vocês poderem me contar se vocês se divertiram, se vocês gostaram bastante do filme, beleza? Bom, começando, o filme vai contar a história do Jiro ali, logo pequeno. É um garoto que quer ser engenheiro astronauta, porque ele queria até pilotar aviões, mas ele é míope, e essa miopia atrapalha muito pra que ele possa pilotar um avião, ele não consegue enxergar tão bem. Então o que acontece é que ele desiste disso pra ser um projetista de avião, um engenheiro aeroastronáutico... Ah, vocês entenderam. E ele vai crescendo nesse sonho, e ele... Não só isso, mas o filme ele mescla muito bem os sonhos do Jiro, ele vai se encontrando com o Conde Caproni, um italiano, que também é projetista de avião, e ele incentiva o Jiro a continuar com esse sonho, porque também é um sonho dele projetar aviões pra carregar pessoas, né? E quando aquela guerra finalmente acabar, ele queria construir um avião que pudesse o Caproni pilotar e levar pessoas pros outros lugares, várias pessoas, diversas pessoas e tudo mais. E não só aviões de carga ou aviões pra bombardeios e tudo mais. Então o Jiro segue nesse sonho, ele vai pra faculdade, passa um tempo do filme entre esses sonhos que ele tem, ele vai pra faculdade, começa a estudar, começa a trabalhar junto com um amigo dele, e eles dois ali vão tentando construir os aviões, mas a gente vai vendo ao decorrer de todo o filme que todo avião que eles vão construindo vai se destruindo, né? Toda vez no teste dá alguma coisa errada, explode, vaza combustível, acontece tanta coisa assim e a gente vê que eles vão fracassando e fracassando e fracassando. Mas isso enquanto o Jiro ainda não tá no comando de todo o processo, tanto que num dos primeiros ali aviões que ele começa a construir, é... a Marinha... Marinha não. O pessoal da Aeronáutica Japonesa, eles preferem outra empresa e o que acontece é que eles acabam perdendo um pouquinho ali da grana e ele tem que ir pra Alemanha pra pegar ideias da Alemanha ali pra ver como que construir mesmo os aviões. Porque a tecnologia nessa época japonesa, assim, e o país, eles eram muito pobres, tanto que eles gastavam tanto com esses recursos militares quanto com a população. A população não tinha onde comer. Então a gente vê ao redor do filme todo uma crítica a esse tempo, né? A guerra também em si e como que os aviões, eles são amaldiçoados mesmo, o próprio Capone diz, porque eles foram feitos pra voar, mas eles são usados para matar pessoas. Mesmo assim, o Jiro continua a sua jornada e logo ali no comecinho do filme, quando ele tá voltando pra faculdade, quem ele encontra? Ele encontra uma bela moça, que se chama Naoko Satomi. Ela tá no mesmo trem que ele e que é quando acontece um fato histórico mesmo que aconteceu no Japão, o grande sismo de Kanto, um grande terremoto que teve, que durou cerca de 4 a 10 minutos, as pessoas dizem. Milhares de pessoas morreram ali, várias ficaram feridas, causou incêndios e destruição por tudo quanto é parte dali de Tóquio. Teve bastante destruição ali e ele acabou ajudando a empregada dessa Naoko, né? Que a gente não sabe quem é até então, mas parece ser uma família mais rica, né? Tanto que o próprio Jiro, ele vem de uma família bem humilde no interior ali do Japão. Passando isso, eles ali parece que já se estabelecem uma conexão, principalmente até dessa frase do Paul Valery, não sei como se pronuncia o nome dele, que é um poeta francês. E ela fala pra ele essa frase que eu comecei logo no vídeo, o vento se ergue, mas devemos tentar viver. Aí ele conhece ela, meio que eles se apaixonam ali, mais ou menos assim, né? E como é bonito ver isso, através do filme, né? Que ele vai lá, entrega ela pros pais, os pais levam ela, ele depois ajuda a empregada deles, a Kino, Kino, né? Que tava ali, que tinha quebrado a perna e tudo mais, no meio do trem. E ele passa sem ver ela, ele tenta até procurar ela depois, mas ele acaba que não encontra ela. Passado alguns anos, né? O Jiro, ele consegue uma promoção pra eles, projetar um próprio avião, e ele projeta esse avião. O que parecia que ia ser um super avião dele, que finalmente ia voar sem defeito nenhum, acaba fracassando. Essa história mostra muito, as histórias dos fracassos, até ele chegar num ponto de conseguir conquistar aquilo que ele sempre sonhou. E como nós podemos ver isso hoje? Não só isso do fracasso, mas a criatividade do Jiro. Porque ele tava criando, e ele sabia que aquilo ia ser usado, por exemplo, pra muitas pessoas, mas era o sonho dele. E como que você pode julgar ele, por fazer um avião, por exemplo, que fazia pras guerras? Se projetar os aviões era o sonho dele, ele teria como fazer. São coisas bem complexas, bem difíceis de conversar, mas entre si. Mas pense bem, né? A criatividade, às vezes, ela pode ser levada a alguma coisa que você construiu, uma coisa que você fez, pode ser levada sempre pra um sentido ruim da coisa. O ser humano tem esse poder, nós temos esse poder, de muitas vezes trazer a destruição em meio a alguma coisa que não serviria pra destruição. Quem se lembra aí, né, do famoso, fatídico 11 de setembro? Eu lembro, passei o tempo da minha vida ali, eu tava assistindo, eu lembro que no dia eu tava assistindo TV, e fiquei chocado com aquilo, porque eu não lembro quantos anos eu tinha em 2001, mas aconteceu, um avião foi usado de uma forma trágica pra matar pessoas. Um instrumento ali que era pra ser usado pra transportar pessoas de um lugar pro outro, pra pessoas conhecerem novos países, foi usada pra aquilo. E não só isso, no filme retrata bem isso, e faz uma crítica muito boa a isso, porque mesmo os projetistas de avião, não significa necessariamente que eles, fazendo parte desse processo, são os verdadeiros culpados. Nas guerras não existem mocinhos, nem bonzinhos e nem os malvadões. O que existem são duas, o conflito, e cada um tentando proteger o seu lado, do seu pensamento, do que cada um acha que tá certo. Passando por aí, nós vemos ali, a história vai rolando, e eles se reencontram, a Naoko e o Jiro. Eles acabam se apaixonando ali, mas a Naoko tem um grande problema. Ela tem tuberculose. Naquela época, tuberculose não era algo tão simples de se tratar como hoje, com a nossa tecnologia. Então, por isso, ela tem que ser tratada de outra forma, passar até no hospital, tal, e eles se resolvem se casar. A forma como eles se apaixonam é muito orgânica. o desenho dos estúdios Ghibli, como ele é feito, e não só isso, mas como eles foram trabalhados ali no romance deles, mesmo desde o começo, parecendo algo tipo, isso daí é muito coisa de filme. Não deu a sensação que era muito coisa de filme, deu a sensação de que era real ali, o que cada um deles tava passando. Passando por isso, eles se apaixonam, ele pede a Naoko em casamento, o pai dela aceita, só que ela só quer se casar quando ela estiver melhor. Então, ela vai se tratar num outro hospital, onde ela fica muito solitária, e cada um deles sente muita falta um do outro, e ela sai de lá, só pra poder reencontrar ele. É muito bonito que quando ele abraça ela, e ela fala, eu só queria te ver, e depois eu volto. Mas ele pega e diz, não volta, fica comigo. Eles se casam ali na cabaninha do Sr. Kurogawa, que é o chefe dele, superior dele ali, ele tá construindo esse avião, esse zero, e no que ele tá construindo esse zero, ele acaba casando com ela, e ela acaba convivendo ali com ele, por um tempo, ali naquela casa. Passando por esse tempo, ele consegue construir o Avisão Zero, e finalmente esse avião decola, e o sonho dele, vamos falar assim, que se realiza. Mas, infelizmente, ocorre que a Naoko, ela sai de casa, vai dar uma volta, ela vai voltar pro hospital, e ela falece. Ela falece, e o filme se encerra com a frase dela, falando pro Jiro viver. porque mesmo tentando conciliar, tanto o trabalho, quanto a sua vida, o seu amor que ele tinha por ela, e todas as situações que eles passam juntos, que são muito bonitas, aliás, ela acabou falecendo. Ela não tinha muito tempo de vida, mas eles passaram momentos juntos, e aqueles momentos dela, mesmo com dores, na cama, doente, foram especiais pra ela. O filme se encerra, com a mensagem, falando pro Jiro, continue vivendo, Jiro, você tem que viver, você tem que viver. Exclamando bem alto, ele agradece a ela, porque sem ela, ele não conseguiria nada mais. O que eu achei desse filme? Tanto em animação, trilha sonora, é tudo esplêndido, digno de Gabriel. Mas, a mensagem que trouxe pra mim? Pra mim, eu comecei a pensar, muito sobre a criatividade. Eu gosto muito, eu gosto muito de ser criativo, eu gosto de compor músicas, eu componho, tá gente? Como essa criatividade, ela pode ser usada sim, pra fazer coisas boas? Porque o avião, deveria ser feito, pra ser uma coisa boa, e não ser usado, por exemplo, em guerras. A televisão, a mídia, poderia passar, talvez, coisas melhores pra gente, do que só desgraça também. Então, esse monte de, de coisas, eles podem ser criados, é, de uma forma melhor. Nós podemos mudar isso, né, olhando essas críticas, e não repetindo os mesmos erros, que essas outras pessoas cometeram. Não o erro de construir o avião, mas o erro, o erro de criar esses conflitos, ou ideológicos, sem respeito nenhum, pela fé alheia, ou coisas desse tipo, pra que possamos, ficar em guerras, eternas guerras e guerras. Porque, mesmo que você não esteja no comando hoje, e, nunca, num governo de um país, através da sua semente, ela pode ser plantada, pra que nós, não venhamos fazer a mesma coisa sempre, criando conflitos, entre, nós e nossos familiares, nós e nossos amigos, por diferenças, que todos nós temos. Porque, todas as nossas individualidades, e tudo, elas fazem parte da gente. É a forma como a gente foi criado, de acordo com a cultura que nós fomos criados. Com isso, eu trago a reflexão. Em tempos difíceis, acho que essa frase, enquanto o vento se ergue, vamos tentar viver. Viver, mas viver com muito respeito, entre as pessoas, viver e procurar, ajudar as outras pessoas, assim como o giro, ele mostra, ao decorrer de toda a obra, ajudando um garotinho ali, pequeno, que estava sendo maltratado, por uns valentões. Ajudando ali, a Aquino, quando ela tinha quebrado a perna. Ajudando, a própria Naoko. Enquanto ela estava doente, estando ao lado dela. Não, na maior parte do tempo. Mas, estando ao lado dela, aqui. Essa obra, eu achei demais. Eu achei muito bonito. E o que trouxe de reflexão pra vocês? Comentem aí pra mim. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Eu achei bem triste. É triste ver, esse romance deles, acabando assim, com a morte dela, embora já fosse, meio que previsível, que isso fosse acontecer. Mas é triste, porque eles dois se amavam, mas vamos ver o lado bom de tudo, né? A forma como ela ficava feliz, quando ele estava por perto dela, a forma como ele ficava feliz, por estar perto dela. Ele saiu de lá, mesmo uma hora, ela sendo procurada, por uma polícia ali. E ela vai procurar ele, e ele, mesmo assim, correndo esse risco, de ser, vamos falar assim, preso, né? Ele volta pra lá, pra cuidar na casa dela, chegar e ver ela, como ela tá e tudo. E como é bonito ver esse amor, não só nascendo, porque ela, ela entrou na vida dele, não só naquele momento, em que eles estavam no trem, e eles se apaixonaram ali, mas também no momento, que ele fracassou, que o avião dele caiu, e ela apareceu pra ajudar ele. Enquanto às vezes um amigo, uma pessoa muito querida por você, ou uma pessoa totalmente desconhecida, passa a ser parte da sua vida, e te ajuda, e te estende a mão, nesse momento desse fracasso. Porque foi ali que ele se apaixonou, e ele passou a sorrir novamente. Como o próprio Castorpe, né? Um rapaz que aparece lá, junto com ele, conversa com ele, quando ele tá no hotel da mãe, do Satomi, né? Que é da própria Naoko ali. E ali ele se apaixonou, e ali os olhos dele voltou a enxergar novamente as coisas. Voltou a ter clareza. Graças a Naoko. E também, graças a ele, ela pôde viver a vida dela um pouco mais tranquila, mesmo tendo essa doença tão terrível que ela teve no filme. Essa história ensina diversas coisas pra gente. Essas foram as principais que eu pude notar, pra mim, tá? Cada um veio e tem uma percepção diferente. Então comenta aí o que vocês acharam. Se vocês não assistiram, assistam. Porque mesmo contando essa sinopse, contando tudo que acontece no filme, vale a pena você assistir. Você vai se emocionar, você vai gostar e vai valer super a pena. O Mano Joe tá vazando aí. Beleza? Se cuidem, viu? Fiquem em casa, se vocês puderem. Se for... Não saiam de casa. Evitem aglomerações, beleza? Se cuidem bastante. O Mano Joe deseja tudo de bom pra vocês. Tô vazando. Fui.